E aí pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como você consegue instalar o Mapus em computadores 32 bits. Dá pra se instalar sim o Mapus em computadores 32 bits, só que teria que ser com o Largon. Pra o Mapus, na verdade, ou pra qualquer outro sistema, o Largon até que é melhor um pouco que o Champ, porque ele tem a grande vantagem de você não precisar startar ele toda vez que você desliga a tua máquina, desliga o teu computador. Então eu vou mostrar aqui pra vocês uma demonstração que eu tô reiniciando essa máquina aqui, e o Mapus você vai poder acessar ele normalmente, tá? Também vou mostrar aqui que é uma versão 32 bits, tá? Então eu já posso abrir o sistema aqui. Como faz muito pouco tempo, ele vai manter também o login anterior. No outro dia, provavelmente ele peça o login. Mas como aqui não deu nem 15 minutos, então ele continua com o sistema aberto, tá? Vou mostrar pra vocês também aqui que a minha máquina é 32 bits. Propriedades, tá? 1 GB de RAM, sistema operacional 32 bits. Então se você não é inscrito no canal, se quiser dar aquela forcinha, se inscrever aí, que me ajuda bastante. E se você tem algum amigo aí que tá com dificuldade em instalar o Mapus, ou tem uma máquina mais inferior, que seja com Windows 32 bits, né? Compartilhar aí e se inscrever no meu canal também já ajuda demais. Beleza? Então aí sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Bom, então pessoal, vou deixar aqui pra downloads o Laragon, tá? E o PHPMyDmin, que também é um dos mais importantes, porque o Laragon, ele não vem aí com PHPMyDmin instalado, tá? A função do Laragon, né, vai ser a mesma coisa que o XAMPP. Também deixei aqui mais fácil também o Composer, mas o Composer você pode baixar aí pela internet. Aí, pra alguns computadores, no meu caso eu sei porque ele foi recém formatado, então ele não tem nada pra essa máquina aqui. Caso dê um erro, que eu vou mostrar mais pra frente, aí eu deixei esses dois arquivinhos também, que é o Visual C++2013. Provavelmente 2013 resolva, senão instala também o 2012. Só esses dois arquivos. Caso dê algum erro, caso não dê erro nenhum, fica normal, beleza? Então, aí, vamos aí fazer a instalação do Laragon primeiro, tá? Que o Laragon, como eu falei, é a mesma função que o XAMPP. É bem tranquilo, é bem simples de instalar também. Português Brasileiro, OK. Aqui é onde ele vai instalar. Avançar. Vou desmarcar todas essas caixinhas aqui, tá? Avançar e instalar. Beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui essa máquina. Como eu falei, ela é 32 bits, tá? É uma máquina virtual, mas ela é 32 bits e só tem 1 GB de RAM, tá? Então, até pros computadores com menos memória, ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, aqui, vamos aguardar a instalação. Aqui nessa parte, caso dê esse erro, você vai apertar em OK e aguardar finalizar a instalação do Laragon. Finalizando aqui a instalação, vou clicar em concluir. E aqui, pessoal, então, é a interface do Laragon, tá? Então, vamos testar pra ver se ela tá funcionando. Provavelmente, ele vai dar erro, por conta que, como essa máquina aqui é nova, não tem nada, ele vai faltar alguma coisa do Visual C++ 2012 ou 2013. Então, eu vou clicar aqui em iniciar tudo, tá? E olha, então, ele deu esse erro aqui, tá? Então, se der esse erro aqui, é por falta aí do Microsoft Visual C++. Se o teu sistema estiver tudo atualizadinho, provavelmente ele não dê esse erro, beleza? Então, aqui, vou clicar em OK. Aqui, vou colocar em permitir acesso. E no caso aqui, então, ele não inicia aí o banco de dados, tá? Então, não vai iniciar aí tanto o PHP Madmin, né? Quanto o banco de dados que tem no sistema. Então, pra resolver isso aqui, eu vou clicar em parar. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só se o teu sistema Windows não estiver atualizado. Se estiver tudo OK, não vai dar esse tipo de erro. Pra não atrapalhar, então, eu vou fechar aqui o Laragon, tá? Não faz mal que ele vai ficar aqui na barra de tarefas. E vou instalar, então, primeiramente aqui o Microsoft Visual C++ 2013. Vou dar dois cliques nele. Vou colocar aqui em aceitar e instalar. É bem rapidinho pra fazer a instalação dele, tá? Depois que ele instalou, eu vou fechar, tá? Vou atualizar aqui e vou tentar rodar de novo. Então, vai ficar aqui nessa partezinha aqui de baixo aqui da barra de tarefas, tá? Então, vou dar um iniciar pra ver se ele resolveu. Então, aqui, já tá resolvido, então, provavelmente é só a versão 2013, tá? Mas eu vou deixar os dois. Caso dê um erro, se instala o 2013. Se continuar o erro, vou se instalar o outro. Lembrando que isso aqui, né? De novo, pessoal, só pra vocês não esquecerem, tá? Não se atrapalhar. Só se o teu Windows não estiver atualizado, tá? Beleza? Então, vou colocar aqui agora, permitir acesso, tá? Então, tá rodando aí perfeitamente o Largo, beleza? Pra testar o Largo aqui, pra ver se tá rodando, vou clicar aqui em Web. E ele vai abrir aqui o meu navegador, né? Com a página aí, principal aí do Largo, beleza? Como eu falei pra vocês, ele não vem o phpMyAdmin. Mas pra instalar é bem simples. Se eu rolar aqui pra baixo, qualquer coisa, se não aparecer pra vocês, eu vou dar um pause e vou mostrar com uma flechinha. Se eu passar aqui em Banco de Dados, tá? Só passar o mouse aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Hsql, aqui embaixo, tá? Vou de novo, ó. Aparece aqui embaixo, ó. Hsql. Então, nós temos que colocar o phpMyAdmin no lugar dele. Pra fazer isso, o bom do Largo, que você não precisa navegar entre as pastas aqui, no meu computador e tal. Você vai aqui, ó. Em root, tá? Vou clicar aqui em root. E aqui em cima, eu vou clicar aqui em Largo, tá? Na parte de cima. Aqui na pasta do Largo, pessoal, eu vou aqui, ó. Em bin, tá? E aqui, ó. Está o... O Hsql, tá? Então você vai procurar aqui na pasta bin por Hsql. Pra você navegar pelo computador, é a mesma coisa que o champ. Então, ó. Meu computador. Disco local. Largo. Tá? E bin. Beleza? E aqui em Hsql, eu vou apenas renomear ele, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou renomear ele. Eu vou colocar aqui um ponto. Eu vou colocar um número 1, tá? Você pode fazer a mesma coisa que eu, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Apenas o número 1, tá? Pra ele não reconhecer mais essa pasta. Beleza? Então, agora eu vou fechar aqui de novo pra vocês verem. E vou parar aqui o Largo. Beleza? Então, se eu cliquei aqui, ele vai parar. Agora eu vou iniciar novamente, pessoal. Tá? E agora vamos ver como é que ficou aqui, ó. Banco de dados, tá? Pode ver que agora ele mudou, ó. Eu parei e voltei. E passei aqui, ó. Ele ficou uma pastinha agora chamada Adminer, tá? Então, não aparece mais o Hsql. Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos copiar essa pasta aqui. No caso, recortar e colocar dentro com esse Adminer, tá? Dentro da mesma pasta. Vou mostrar o caminho pra vocês. Beleza? Vou aqui em root, tá? Vai aqui, ó. Em Largo. Vai em ETC. Em APPs. Tá? Então, tá aqui, ó. Adminer, tá? Vou colocar junto aqui dentro, ó. Tá? Então, ficou agora Adminer, Largo e PHP mais Admin aqui. Beleza? Então, é só por conta do PHP mais Admin mesmo, beleza? Mas é bem tranquilo. Vou fechar aqui de novo. Agora, vou parar aqui de novo o Largo. Beleza? E vou startar novamente, tá? Deu start novamente. Agora, se eu passar aqui o mouse, agora ficou certinho, ó. Localhost PHP mais Admin, tá? E se eu clicar aqui em banco de dados, ele vai abrir diretamente, então, o meu PHP mais Admin. Então, eu não preciso também ir lá no navegador e fazer todo aquele processo. Vou clicar aqui, ó. Em banco de dados. E ele vai me abrir já direto, né? No PHP mais Admin. Aqui nessa tela do login, né? O PHP mais Admin localhost é a mesma coisa quando eu instalo o Maps. Então, aqui, ó. O usuário é root. Beleza? E não tem senha. Vou clicar em executar. E ele vai abrir aí o PHP mais Admin normal. Agora, vamos pro processo de criar o banco de dados para a instalação do Mapos. Eu vou clicar aqui em novo. Vou colocar aqui, base de dados. Vou colocar mapos, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, mas lembrando que depois você vai ter que lembrar o nome que você colocou. Então, se você quiser aproveitar e colocar a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, coloca como mapos, tá? Eu coloquei tudo em minúsculo. E vou clicar em criar. Beleza? Então, nós já criamos aí o nosso banco de dados. Vou fechar aqui de novo. E agora, pessoal, vamos fazer o procedimento de instalação aí do Mapos. Beleza? Então, todo mundo sabe que pra instalar o Mapos, primeiramente tem que instalar o Composer. Então, eu vou instalar aqui o Composer. Vou dar dois cliques. Vou clicar aqui em install, recomendado. Cliquei em sim. Aqui eu vou marcar essa caixinha. Next. Next. E aqui, pessoal, tem que encontrar aí aonde que é o executável do PHP, no caso. O XAMPP, ele puxa automático. Já o Laragon, não. Mas é bem simples. Vai clicar aqui em browser. E vai aqui em meu computador. Disco local. Laragon. E vai clicar aqui em Beam. E vai descer até aqui embaixo em PHP. Tá? Então, na mesma pasta que se mudou lá, o WagtXQL, você vai aqui procurar por PHP. Abra a pasta PHP. Daí vai vir a versão aqui do PHP, que é 7.4. Então, tá certo. Tá? Vai abrir a pasta. E vai aqui no executável, no aplicativo, no caso. Vai dar um clique aqui nele e vai clicar em abrir. E agora é só instalar o Composer normalmente. Vai clicar em Next e install. E aqui, Next e Finish. Beleza? Então, pessoal, agora é só fazer o procedimento também para baixar o Maps. Então, eu vou abrir aqui meu Google Chrome. Tá? Vou digitar aqui Maps, tá? Eu gosto, assim, que vocês aprendam a instalar o Mapos do Zero. Porque se eu deixar ele pronto, aí sempre vai dar algum erro. E também, sempre é bom para dar os créditos aí para os desenvolvedores do sistema oficial. Tá? Então, vou aqui no site do Ramon Silva, no GitHub. Vou clicar aqui para fazer o download. Vou clicar aqui em Code e Download Zip. Tá? Então, ele fez o download aqui. Está fazendo aqui o download para mim. Eu vou clicar aqui em abrir a pasta. Tá? Se você se perdeu, às vezes, aí, você vai lá no Downloads, onde você costuma salvar as coisas que você baixa. No caso, o meu, como esse aqui é novo, ele vai estar em Downloads. Então, está aqui, ó. Mapos Master. Eu vou dar dois cliques nessa pasta e vou arrastar a pasta Maps aqui para fora, tá? Você vai descompactar, no caso. Mas eu posso fazer dessa maneira também. Vou fechar essa aqui para não ficar muito poluído aqui. Agora, é o seguinte, pessoal. Aqui, eu sempre gosto de renomear também apenas como Mapos, beleza? Então, eu coloco em renomear, apago tudo aqui e deixo apenas como Mapos. Então, agora é só, né? Instalar e o Composer. Deixa eu voltar lá no site lá, que eu acabei fechando. Então, para quem não sabe, aqui, na página do Downloads do Mapos, você vai descer aqui e copiar esse comando aqui, que tem aqui, ó. O comando da instalação, que é esse aqui, beleza? Copia o comando certinho, tá? Agora, vou fechar de novo e vou abrir essa pastinha aqui, Maps. Vou dar dois cliques nela, tá? E aqui, e aqui nessa parte aqui em branco, tá? Tenho a pastinha Mapos e aqui no branco, eu dou um clique aqui nessa parte branca e vou digitar CMD e dar um Enter, beleza? E aqui o processo é o mesmo. Para quem já acompanha o meu canal, você vai colar aqui o comando, né? Se for o Windows 10, a hora que você clica com o botão direito, ele cola automático e vai dar um Enter. Esperar e baixar os pacotes aí para poder fazer a instalação do sistema em si. Beleza, finalizado aqui, eu vou fechar essa janelinha. E agora, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui no root, tá? No Largo, aqui no root, tá? Ele vai abrir essa parte aqui, que é a pasta www, beleza? Então, caso você vá para ali, você vai procurar por Largo e a pastinha www. Dentro da pastinha www tem essa índex, que no caso seria a tela inicial, que é para clicar aqui em Web. Seria essa telazinha aqui, escrito Largo. Então, eu vou deletar essa pastinha índex aqui de dentro, beleza? E aqui no mapos, na pasta mapos, eu não vou jogar a pasta inteira agora, igual eu faço no champ. Tá? Deixa eu clicar aqui nesse elefantinho para ele minimizar. Aqui na pasta mapos, eu vou jogar apenas os arquivos. Então, prestem atenção. Se você quiser fazer do modelo antigo, você pode jogar a pasta aqui e depois buscar por barra mapos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois cliques na pasta, tá? Eu vou copiar todos os arquivos aqui, dando um CTRL A e arrastando aqui para dentro da pasta www, tá? Sem a pasta índex. Agora, pessoal, é só fazer a instalação aí do mapos normalmente. Então, eu vou voltar aqui para mim acessar aqui o navegador com ele, eu vou clicar em Web. E ele vem aí com a configuração da instalação zerada, beleza? Só tem que se atentar aí na URL, que não vai ser agora localhost barra mapos, vai ser apenas localhost. Vocês vão acompanhando, vocês vão ver bem certinho. Vou clicar aqui em Próximo, tá? Aqui em Rout, aqui em Host, é localhost, tá? Aqui, usuário é Rout, não tem senha e o nome do banco é mapos, beleza? Aqui você vai colocar os seus dados, tá? Então, vou colocar aqui o meu nome, tá? Edson. Aqui no e-mail eu vou colocar edson, arroba edson.com, tá? Você pode pôr qualquer e-mail, tá? Lembrando que você tem que... Você pode pôr aqui o teu e-mail, qualquer e-mail, tá? Só que você tem que lembrar a senha depois, beleza? Aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. E aqui, pessoal, agora tem que ter bastante cuidado quem acompanha meu vídeo. Então, aqui você vai colocar apenas http2.com. Barra barra localhost. Então, eu vou pegar essa parte aqui, essa da URL, localhost, tá? E vou dar um CTRL V. Então, vai ser assim, ó. http2.com.br localhost. Não vai ter mais barra mapos, beleza? Pelo menos pra esse método aqui como largo. E vou clicar em instalar. E tá prontinho, pessoal. Então, agora pra vocês verem, eu vou clicar aqui, ir pra página de login. E tá funcionando aí perfeitamente aí no Windows 32 bits, tá? Então, tá rodando. Pra quem tem computador ainda que seja o Windows 32 bits, o Mapos aí pode rodar tranquilamente com o Laragon, beleza? Vou mostrar aqui algumas coisas legais que dá pra fazer com o Laragon. Então, aqui no Laragon, você pode clicar aqui nessa engrenagemzinha de preferências. E você vai marcar todas essas três caixinhas aqui, tá? Vai fechar. Beleza? E agora, pra você acessar o Mapos, eu vou mostrar como é que é o atalho, se vocês quiserem. Você pode acessar tanto no navegador que normal, apenas digitando localhost. Tá? Desse jeito, ele vai acessar. Aqui você pode fazer aquele atalhozinho, que vai nesses três pontinhos. Mais ferramentas. Criar atalho. Abrir como janela. E aí, no caso, ele vai abrir como um aplicativo inativo do Windows, tá? Como se fosse, né? Só uma ideia de como se fosse. Mas ele abre numa caixinha, uma janelinha separada. Beleza? Uma coisa que é legal no Laragon, que você não precisa startar toda vez que você reinicia o computador. Vou reiniciar essa máquina aqui pra vocês verem bem rapidinho. Bom, então com esses vídeos eu reiniciei a máquina aqui, tá? Se eu acessar aqui agora o mapos aqui, opa, tá no atalho aqui já. Se eu acessar aqui o mapos no atalho, ele já vai iniciar o mapos aí automaticamente, pessoal. Não precisa você configurar aí o igual no champ, né? Não precisa você startar toda vez que você desliga. Então, lógico que ele vai demorar aí uns 10 segundinhos pra iniciar, mas ele já faz o processo aqui automaticamente. Já fica rodando aqui automaticamente. Beleza, pessoal? Então, a ideia do vídeo era essa aí. Era só pra mostrar pra vocês quem tem computador aí 32 bits, tá? Então, tem como você instalar sim computadores 32 bits. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo aí, quiser dar aquela forcinha, compartilhar aí com os amigos que tem assistência, oficina e tudo mais, que me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.